Seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha pessoal, depois do triste comunicado, né gente, de que a Simária se afastaria aí da dupla Simone e Simária, a Simone resolveu se pronunciar aí nas redes sociais, pessoal. No mesmo momento, a Simária publicou essas histórias aqui da filhinha, né, tocando piano ali e ela brincando com a filhinha. Já já vou colocar o da Simone pra vocês verem aqui no nosso canal. Olha o que ela fez pra mamãe. Filho, tu botou aquela foto que eu tô esculhabada. Sim. Quando você é meu anjinho. Ah, meu amor. Minha bagunceira. Happy birthday. Feliz aniversário, mamãe. 16 de junho. Oh, minha filha. E aqui, gente, né, no mesmo momento que a Simária postou aqueles stories, a Simone também postou isso aqui, pessoal. Oi gente, tudo bem? Bom, já tô aqui na cidade do show de hoje. Como vocês viram, a Simária foi afastada por motivos médicos. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus abençoe, aguarde. Proteja, proteja. E tô aqui pra cumprir, né, a nossa agenda de trabalho, a nossa jornada. E eu conto muito com carinho, conto com carinho, com apoio de vocês, que Deus nos abençoe, nos guarde. E hoje eu comando essa festa com muito carinho e amor pra vocês. Conto com vocês. Sei que vocês sempre estiveram do nosso lado. E assim seguiremos em frente. Vambora. Obrigado, minha gente. Seguimos. Simária também havia postado alguns stories ali, gente, na igreja. Tá sendo meu aniversário, né, pastora? Que nós celebramos a benção de Deus e com pessoas que a gente ama muito. Amém. Deus é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele não é maravilhoso, ele é perfeito. Ele é lindo. Deus de aliança. Deus de aliança. Ele não faz nada errado. Deus de aliança. E aqui é a Simone fazendo show sozinha lá na cidade, pessoal. Show, go, go! Quero ver você assim, ó! E botar uma moda boa. Eu não vou me envolver. Se a parda sozinha. Tem cara de quem vai me fazer. Simone! 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 Vocês não imaginam como é difícil. Simone! 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 Você sabe que você passava a vida inteira, desde os seus seis anos de idade, cantando com a metade da sua vida. Você sabe que é Deus preparar o ventre de uma mulher chamada Dona Mara. E Deus abençoar com o dom de ter duas meninas que saíram do interior, que moravam em barraco de lona, para buscar o sonho de cantar, de viver. Oh, gente! Oi, gente! Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Bom, vocês sabem que a Simária teve que ser afastada dos palcos, né? E confesso pra vocês que pra mim É muito ruim estar aqui esse ano Que mais que Que talvez Não sei Eu tenho exagerado no cuidado Porque irmão Cuida, irmão ama Irmão protege Enfim Eu só quero agradecer o carinho que eu vim recebendo Espero que vocês sejam minha segunda voz Nessa noite Comentem o que vocês acham Tá bom, gente? Até o próximo vídeo